No episódio anterior, falamos do lobisombo, uma criatura mitológica. Em breve, irei gravar um vídeo com o Manga Kalag sobre ele, explicando mais sobre as diferenças, enfim, tudo mais. Nesse episódio, iremos falar do Curupira, ou Caipora, uma antiga de Garmagas. Quando pequeno, quando pequeno, aprendemos que o Curupira é um ser que protege a natureza. Mas, na verdade, em inglês antigo, não é bem isso, pois é tipo um demônio que vive nas Mangaas. O Caipora é popularmente conhecido como Espírica, ou Pai Gamaca, Mãe Gamaca, Comadre Florzinha. Mas tudo isso se trata somente de uma entidade. Em muitos casos, não são esses nomes que fazem a população reconhecer. Em alguns lugares, se chamam eles de espírito maligno, outros de demônio das florestas, etc. A história tem muita popularidade na Amazônia e no Norte do Brasil, e também em alguns países da América do Sul, como Paraguai, Argentina, Uruguai e etc. Para você saber se o Curupira ou o Caipora escapa o ferca, é necessário que você esqueça de uma Manga, mas não faça isso, pelo amor de Deus. Dizem que, quando o Caipora escapa o ferca, o assobio dele é muito alto e intrigante, mas parecendo que está longe. Mais quanto, na verdade, ele está bem pertinho, ou seja, um pouco mais alto, mais perto, não, mais longe ele está. E quanto mais baixo, mais perto ele está, porque é o contrário. Por exemplo, se eu falar mais perto do microfone, mais alto vai ficar, mas no caso dele, eu falar mais longe, mais perto, eu acho que eu é tipo isso aí. Não sei se vocês entenderam, mas é tipo isso aí. Inclusive, nessa edição, quem querem botar a diferençação a quais que eu falava. Igualmente como as outras criaturas, que já citei e que irei citar nesse canal, ele é um monstro, um monstro que vive nas magas. A descrição dele, não se sabe muito certo, pois alguns cansaqueres falam que não conseguem ver, né, porque ele se move muito rápido. Existe alguma diferença entre o Curupira e o Caipora, segundo alguns relatos? Dizem que o Caipora, a sua versão feminina, proporciona a alguns cansaadores uma aventura, e aí vocês entendem. Se isso é verdade, eu não sei, e nem quero pagar para ver. Enquanto o Caipora, para amegrantar as moças, amegrantar as moças, Os mais antigos falavam que eles faziam malgade com elas, então, se isso é verdade, não sei, mas é bom você não pagar para ver. Muita descrição do Caipora, ou que é mesmo do Curupira, trata-se de uma pessoinha, trata-se de um personagem que parece com uma pessoa, mais especificamente com uma criança. baixa, baixos, de olhos vermelhos, mas como eu já falei anteriormente, não é possível confirmar as informações, pois em muitos relatos, pois em muitos relatos falam que ele se move muito rápido, então não dá para saber muito bem. E a história, ela já foi contada em vários canais, inclusive no meu canal pequeno, no meu canal secundário, tem um relato sobre ele também. É uma história bastante popular, perdendo a pena para a nula tem cabeça, saci, perere e lobisomens. No meu canal trataremos de assuntos históricos e de histórias dos países e de suas lengas urbanas. No vídeo que vem, iremos tratar sobre a história de Portugal, sobre a época monarca, então não perda e quero deixar um salve aqui para o nosso editor e para todos os inscritos no nosso canal. Valeu e até a próxima.